Mais um vídeo da série Arquiteturas Por Aí. Esse fundo já mostra um pouquinho do que tá por vir pra vocês no vídeo de hoje. Gente, tô aqui no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, a gente tem equipe própria tanto em São Paulo quanto aqui no Rio. E a gente dá todo atendimento presencial e acompanha a obra aqui no Rio de Janeiro também, além de lá em São Paulo. Então, a cada 40 dias, mais ou menos, eu tô sempre aqui pelo Rio. E cada vez que eu venho, eu fico num hotel diferente. Não é sempre que eu consigo ficar num hotel tão legal quanto esse. Mas, dessa vez, eu fiquei num hotel muito privilegiado. E quando eu cheguei aqui e eu vi o quão legal era esse hotel, eu falei, gente, a turma do YouTube precisa ver, precisa conhecer esse lugar. Não resisti e vim gravar mais um vídeo da série Arquiteturas Por Aí pra mostrar pra vocês esse quarto maravilhoso que eu tô aqui no Rio de Janeiro. Vamos conhecer esse lugar? Como eu já sei que vocês vão perguntar, esse hotel se chama Celina. Na verdade, ele é um hostel que tem uma proposta de um uso misto. Ele tem desde quartos que são compartilhados, que é típico de um hostel tradicional, até quartos que são individuais, como esse que eu tô ficando aqui. Eu sempre fico, claro, em quartos individuais, porque eu venho pra trabalhar, eu trago computador, eu trago equipamentos do escritório. Então, pra mim, isso é muito importante. Eu faço reunião, então não teria, claro, como ficar num quarto compartilhado. Então, eu escolhi um dos quartos privativos aqui desse hostel e ele é muito legal. Ele tem uma proposta de um quarto todo colorido, descolado, ele é super jovem. Todo hotel tem esse projeto, né, mais diferentão. E eu vou mostrar pra vocês agora esse quarto muito maravilhoso, que eu tive a honra, que eu tô tendo a honra de me hospedar por aqui. Olha, gente, logo aqui na entrada, esse quarto, na verdade, ele é dividido em dois ambientes, tá? Então, logo aqui na entrada, tem essa mesa, mesa, que é uma mesa que você pode tanto trabalhar quanto fazer refeições, né, por aqui, tá? Tem essa pintura coloridona, que eu achei o máximo, uma pintura super geométrica. Eles trabalham com uma pintura toda no teto também. Essa é uma sala que ela é em tons de alaranjado. Então, tem esse teto todo terracota, as paredes são nesse tom de laranjinha, meio rosado, tá? E o que eu achei muito bacana é que a obra que eles fizeram aqui foi uma obra barata, porque eles trabalharam muito com a pintura, sabe? A favor do projeto de arquitetura. Então, foi uma obra que, com certeza, foi uma obra econômica, né? E que eles conseguiram um resultado super interessante. Nesse quarto aqui, eles usaram essas luminárias também coloridinhas, os trilhos, toda a infraestrutura, ó, passada, aparente. Então, tem esse estilo bem jovem mesmo, né? Eles usam esses móveis mais retrôs, tá vendo, com pezinhos palito. E aqui também tem uns móveis mais antiguinhos, que eu imagino até que sejam móveis de antiguidades, ou não sei se até móveis que já estavam por aqui, alguma coisa nesse sentido. Logo aqui na entrada, eles deixam esse frigobarzinho, que é aquele modelo retrô da Brastemp, mas que aqui eles tiraram os pezinhos, vocês estão vendo? Pra encaixar, né, no nicho aqui desse móvel que eles têm. E aqui, essas gavetinhas, tem aquele... aquela palinha pra fazer o fechamento aqui da gaveta, então, uma ventilação. Então, aqui eu guardei umas comidinhas nossas. Eles deixam disponível aqui uma cafeteira e um micro-ondas. Então, é legal que você consegue até trazer algumas comidinhas pra cá. Tem algumas arandelas, aqui tem uma cortina blackout também, se você quiser fechar pra ficar mais no escurinho. Tem um sofá aqui nessa área, uma luminária de piso ali, que é no mesmo estilo, coloridinha, que essa aqui do teto, que é nesse estilo mais colorido. Tem uma palha e um coloridinho também. E essa pintura aqui é o que faz toda a decoração desse espaço, percebem? Então, através de uma pintura mais geométrica, mais colorida, eles conseguiram fazer todo o charme, toda a decoração desse ambiente. Aqui, nesse quarto que eu estou, ainda tem o acesso pra essa varandinha aqui. Ah, e esse hotel, gente, esse hostel, né, que é o Serena, ele é pet-friendly. Então, como eu tenho um cachorrinho, quem segue aqui a gente há mais tempo, né, acompanha a gente há mais tempo, já viu o Bento por aqui em alguns vídeos. Ele é pet-friendly, então é legal pra mim ter essa varandinha por ter o Bento, né, porque é uma areazinha externa pra ele. Olha a vista, gente! Eu tô no paraíso, acho que eu encontrei minha casa no Rio. Tomara que eu fique por aqui mais vezes, porque eu realmente gostei muito. Tem toda uma infraestrutura pra quem trabalha aqui nesse quarto, vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou mostrar pra vocês. Além dessa mesa, né, que eu mostrei pra vocês, que é ótima já pra trabalhar, ali no quarto também tem mais lugar pra trabalho. Aqui tem uma varandinha, ó. Então, aqui tem essas duas cadeiras enormes. Essa cadeira aqui é super confortável, é uma delícia, que a gente ficou até aqui sentadinho ontem à noite, sabe? Tava um clima gostoso, dá pra fazer uns petiscos, algumas coisinhas, olhando o mar, ouvindo o barulhinho da praia. Então, é bem gostoso aqui. Aqui, vindo mais pra cá, olha o tamanho, gente, dessa varanda. É enorme. Tem mais varanda pra cá, onde eles deixaram umas espreguiçadeiras. Então, se você quiser ainda tomar um solzinho, alguma coisa pra cá, você consegue também desfrutar dessa varanda. Voltando pra cá, aqui eu deixei uma fraldinha pro Bento, pra ele entender que aqui deve ser o banheirinho dele. A gente tem essa visão dessa área, dessa primeira área, que é como se fosse a área comum desse quarto, né? E vindo pra cá, a gente tem a área do quarto. Então, tem essa portinha aqui, que tem esse arco, ó. E aí, passando pra cá, olha que lindo. Essa mudança de cor, que sai desse terracota e vai pra esse tom de verde quando entra pro quarto, gente. Olha isso! Muito fofo, né? Aqui o quarto é todo em tons de verde. O teto também é todo pintado. Então, mais uma vez, reforçando como eles usaram a pintura, né? A favor aqui desse projeto. A cabeceira também é toda de palinha, igual aquele móvel que eu mostrei pra vocês. Eles usaram algumas decorações mais abstratas aqui. Tem essas duas arandelas na lateral da cama. De novo, aqui aparece a infraestrutura aparente. Aqui eles já mudam um pouquinho a iluminação, né? Não é mais aquela luminária colorida. Daqui a gente também consegue ver da sala aquele tomzinho alaranjado entrando um pouquinho pro quarto. Aqui é que eu falei pra vocês que dá pra ver que tem também toda uma infraestrutura de trabalho. Aqui ainda tem esse banquinho no pé da cama, que é ótimo. Dá um apoio bem legal pra quando a gente quer se trocar, se arrumar ou até apoiar a mala, né? Tem toda uma infraestrutura de trabalho aqui no quarto, porque ali é uma mesa de trabalho, pra quem quer trabalhar. Dá pra pegar uma cadeira lá da mesinha de almoço. Ali tem uma poltrona, que também dá pra fazer ali alguns trabalhos, sentar, ler um livro. Meu marido mesmo tava trabalhando dali agora, respondendo e-mail, né? E aqui também é outra estação de trabalho. Então, também dá pra trabalhar daqui e ainda desfrutando da vista, gente. Um sonho, né? Ai, meu Deus, quero ficar sempre aqui. Eu tinha que mostrar pra vocês, porque é muito gostoso. Eu nunca tinha visto, assim, um quarto com essa pegada, sabe? Mais jovem, colorida, descontraída, com uma vista com esse tamanho, com infraestrutura pra trabalho, sabe? Nunca tinha visto. Achei muito inovador, achei muito bacana. Por isso que eu fiz tanta questão de gravar pra vocês. Daqui a gente consegue ver um pouquinho do coloridão lá da sala, ó, que eu achei um charme. E eles replicaram um pouquinho daquele arco que tem ali, ó, o mesmo desenho do arco da porta, né? Do corredor ali que faz a transição. Eles fizeram o espelho que a gente se enxerga aqui nessa área do closet, vamos chamar assim. Não sei se tem closet em quarto, né? Mas é o mesmo desenho. E aqui a gente ainda tem um super guarda-roupas que eu imagino que seja, que já era, né? Eu imagino que já era daqui esse armário, esse guarda-roupa, porque com certeza esse prédio era um prédio residencial, antigo, que eles compraram e fizeram uma reforma pra transformar em hotel. Então, com certeza, esse armário já era daqui e eles acabaram reaproveitando, né? Esse cantinho também ficou super fofo. Essa poltrona achei uma graça com esses botonês coloridos. Achei uma proposta muito legal também. Adorei a ideia, sabe? Pra gente replicar em móveis antigos que você quer dar uma graça, uma mudada. Amei a ideia dos botonês coloridos, que são esses botõezinhos aqui, né? Muito fofo também. Luminária de piso, aqui a bancadinha e vindo pra cá a gente tem o banheiro. Aí o banheiro ele já é em tons mais neutros. Tem esse piso aqui preto e branco. Toda a parte das paredes é essa pastilha branquinha. Eles também colocaram esse espelho mais antiguinho. Uma cubinha aqui de semi-encaixa. Bancadinha é cinza, né? E aqui é isso. Não tem muita coisa no banheiro, mas ele é neutro, ele é básico, mas cumpre a função dele também. Tem um espaço bom. Também é descoladinho. Mas o que realmente é muito bacana aqui, eu acho, são... É essa questão do uso das cores, né? Esse espaço dividido em dois ambientes. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma reunião, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho, eu vou fazer uma reunião daqui e o Raoni vai fazer uma reunião lá da salinha. Então, a gente consegue fazer duas reuniões ao mesmo tempo sem se atrapalhar, né? É um quarto confortável, dá pra almoçar, dá pra jantar. Então, a gente, por exemplo, que vem pra cá pra realmente... Não só a passeio, né? A gente vem pra viver um pouco da rotina, sabe? Acaba fazendo bastante diferença, ó. Raoni já tá trabalhando ali no cantinho e a gente ainda acaba conseguindo desfrutar um pouquinho da vista, né? Aproveitar das belezas do Rio de Janeiro. Como eu falei pra vocês, essa série Arquitetura Por Aí é um puro hobby meu que eu adoro. Eu não posso ver um hotel, alguma coisa diferente que eu quero vir mostrar pra vocês, que eu quero vir compartilhar, porque a arquitetura, além de ser a minha profissão, é a minha paixão, é uma coisa que eu gosto muito. Então, quando eu tô também passeando e observando e coletando essas referências, eu penso direto em vocês e quero vir aqui trazer também pro canal tudo isso que eu vejo por aí. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Celina, esse rosto que eu conheci no Rio de Janeiro e que eu adorei e espero ficar aqui mais vezes. Me escreve aqui embaixo se vocês também gostaram, também acharam legal a proposta e espero em breve ter mais vídeos do Arquiteturas Por Aí, porque é sinal que daí eu tô passeando e conhecendo coisas boas também. Um beijo, até a próxima quarta-feira, até o próximo vídeo, se inscreve no canal. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri